Aplausos 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 Pra razoar a esperança do risonho ao amor Foi nova, virada e flor Tanto mais linda troca do divino amor Na precursão, fiquem, marches! Foi uma bomba que se atrasa uma nova A ser a esperança do risonho ao amor Foi nova, virada e flor É a mais linda troca do divino amor Aplausos